Use o link na descrição pra comprar seus livros na Amazon. Por isso que eu gosto muito deles. Tanto que o primeiro CD deles, que é bem hardcore, assim, rap, hardcore, umas coisas pesadas, assim. Eles têm um cover do George Michael no meio do CD, que é Faith, que é a música do George Michael. E aí no refrão eles começam a berrar. E por que eles fizeram isso? Porque eles faziam shows e eles sempre foram muito ruins, ninguém gostava deles. E todo mundo começava a vaiar lá pelas tantas. E aí eles inventaram, cara, quando começaram a nos vaiar, vão começar a tocar George Michael do nada. Aí eles começaram a tocar George Michael do nada e a galera gostou, porque foi muito engraçado. Foi uma coisa meio irônica. Esse foi o primeiro CD deles. Aí eles fizeram sucesso por causa desse cover. Aí lançaram o segundo, que tem Nook, Break Stuff, não sei se tu lembra. E depois lançaram o foda que é de 2000, que é o Chocolate Starfish, que tem My Way. Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water. E aí tem a música do Meus São Impossível. Aí esse é bom, ele é bem produzido pra caralho. Esse CD é bom pra caralho. Sabe o que é Chocolate Starfish? Sim. O Anel. É, o Anel de couro. O Anel de couro. Uma galera, assim, na época eu não sabia também. Eu também não. Eu ficava, que porra é essa? E a capa é um monte de ET e uma salsicha, assim. E uma estrelada do mar jogada, assim. E o Hot Dog Flavored Water, não sei que porra. É cachorro quente com sabor de água? Não, não, não. O que que é? É água com sabor de salsicha. Hot Dog é a salsicha. Ah, Hot Dog Flavored Water. É. Ah, mas não é Hot Dog que tem flavor de water? Não, é Hot Dog Flavored. É uma coisa só. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Que é... É a jatada, pô. Ah, é? É. Essa eu descobri hoje. Caralho. É mesmo? Caralho, é verdade. Então, é o cu e a jatada. My Way é maneira. Mas eu gostava mais daquela que era... Eu não lembro o nome dela, mas era a música do No Sempre Se Viu 2. Take a Look Around. Essa era foda. Era foda. Eu fui no show deles, cara. É? 2011. Aqui em São Paulo. Eu morava lá em Porto Alegre. E eu sou amigo do cara que tinha o maior fórum de limbiscuit no mundo. Que ele é daqui. O nome dele é Marcelo Túlio. Maneiro. The Armpit. E eu participava desse fórum. O Suvaco. O Suvaco, porque é o nome de uma das músicas do limbiscuit. Esse que é o lance do limbiscuit, que ninguém nunca entendeu porra nenhuma. Era uma paródia de si mesmo, assim. Era uma piada. Pô, o nome do disco era cu e jatada. Exatamente. E todo mundo ficava, ó, isso não é metal, isso não é rock. Você tá fazendo rap com rock. É uma piada, é uma brincadeira. Isso aqui é uma grande paródia. Ninguém sacava. Todo mundo odeia limbiscuit, sabe, né? É uma banda super odiada. É mesmo? É, porra. Tem mais ódio do que amor em relação à banda. Pensei que a banda mais odiada fosse Nickelback. Que todo mundo curte porque é ruim. Tá no mesmo balde, assim. De bandas odiadas, assim. O limbiscuit é muito odiado. E do Linkin Park, o que tu curtia? Eu gostava. Gostava dos dois primeiros, né? É o Hybrid Theory e o Meteora. Gosto pra caralho. Volto e meio e começo a ouvir o Meteora de novo. É? Meteora é o que tem... Don't Stay, Faint. Isso. É o mais conhecido. Isso, escutei isso aí pra caralho. Puta, esse cedeiro é bom. Eu lembro que quando apareceu essa porra, eu achava escrotíssimo. É, no Metal? É, normalmente quem gostava de Metal odiou, né, no início. Não, mas é, mas só no começo. É. No começo. Que assim, eu achava a estética esquisita. Não era um bagulho que eu curtia muito. É, por exemplo, a primeira música que estourou deles aqui foi o Crawling. Foi In The End? Foi Crawling. Foi? Foi. Tocava pra caralho na rádio cidade. Eu lembro, eu em 2000, dentro do trem, com uns amigos, moleque escutando, falando sobre essa porra, tá ligado? E eu achava esquisitaço. Mas aí, In The End, aí eu, pô, essa música é legal. Porra, eu vou escutar o disco. E aí tem... Eu não vou lembrar qual que era o... Tinha uma outra música total, lá do B, no disco, no primeiro disco, que eu curtia pra caralho. Mas eu não lembro. Primeira vez que eu ouvi foi numa rádio AM. Ah. Olha isso. Puta, a AM tocava música? Cara, eu tô falando de 2000, tá ligado? Caralho, mas é louco, porque a AM era só um véio falando, né? A rádio AM era um véio falando. Geralmente, é aí, com eco, né? Meio longe, assim, né? Com uma interferência. Era um véio tentando se comunicar. E aquela... E aquela outra banda que cantava My Sacrifice, como é que era o nome dos caras? Caralho. My Sacrifice já era mais pro emo, né? Não era? Não, ele não... Eu não sei se era New Metal, mas era The Creed. The... Não era só Creed? Talvez Creed, é. Que era um vocalista cabeludinho. Depois ele fez o Outer Bridge, outra banda. É, isso daí. Ele tinha uma voz, assim, meio Pearl Jam. Meio Pearl Jam, né? É. Mas Creed era bem lento e pesado, né? É. E o cara meio chorava por cima, assim. Era legal o Creed? Pra sofrer um pouco, era legal? Eu curtia, eu curtia My Sacrifice, curtia... Eu curti várias músicas deles. Creed era legal? Era bem legal. Eu não sei por onde anda esse cara. Me ouviu falar que ele pirou. No começo a galera falava que era um rock meio crente, caralho. Eu acho que era gospel, não é? É, não sei. Não sei. Mas era legal, pô. Creed era legal. E depois Outer Bridge é tipo Creed. E é legal também. Dessa época aí tu ouvia o P.O.G. Sim. Sim. Alive. Boom. Esse daí era de crente mesmo. Era de crente. Puta, Alive era forte. Lá em Porto Alegre tinha uma festa. Eu sou Alive. Isso é maneiro. Lá em Porto Alegre tinha uma festa que era New Metal Party. Era só a escória da cidade que ia nessa festa. E tu tocava. E eu ia lá. Eu ia lá de Adidas. Todo de Adidas. Tênis da Adidas. Meião na canela. E em cima era uma festa gospel. No gospel não. Gótica. Que tocava Evanescence. E essas coisas que eu não conheço muito bem. E embaixo... Que é New Metal também, porra. É, tava na mesma vibe. Mas tocava mais gótico, clássico também. Até o Evanescence, assim. E era em cima. E aí tu descia uma escada e na pista de baixo era só New Metal. E era assim, todo mundo de preto. As minas com os negócios escuros, assim. Aqueles cabelos lisos, assim, sabe? Penteadão e meio molhado. Uns caras... Ou os caras estavam de boné pra trás. Porque o New Metal tinha as duas vertentes. Tinha o Korn, que era uma coisa triste. O cara de saia. Lembra do Korn? Lembro. O cara mal, morrendo no microfone. Porque ele foi abusado quando era criança. Ou tinha o Limbiscuit, que era... Era uma coisa nada a ver. Eram dois mundos que se juntavam naquele momento. Então tinha os caras tristes do Korn. E tinha os caras de boné pra trás. Regata de basquete. Dando soco, assim. No meio da pista. Que época maravilhosa da vida. Cara, a última rodinha punk que eu entrei foi no show do Foo Fighters. Em 2016. Em dezembro de 2016. Não. Em... Caralho. Agora eu não lembro se era 16 ou 2015. Mas é por aí nessa época que foi no Maracanã. E eu fui entrar numa... Eu fui entrar numa roda punk, escorreguei, caí. Fiquei com a virilha doendo uns seis meses. Mó bad vibes, né? A roda punk mais foda que eu estive foi no show do Matanza. Caralho. Eu pensei que eu ia morrer. Pô, mas não é maneiro? É maneiro pra caralho. É que depois de velho é foda. Depois cansa, né? Depois... Eu lembro que foi lá no Opinião em Porto Alegre, que é um clube de... Uma casa de shows famosíssima lá. Meio pequena, assim. Então tava todo mundo aglomeradinho na pista, assim. Todo mundo perto do palco. Esperando os caras entrar, né? Quando eles entram, acho que eles começaram com meio psicopata. Lembra dessa música? Não. Nunca curti Matanza. Assim, eu nem conheço a música. Matanza é meio Slayer, com uma coisa country. Mas não é que eu não gosto. É que eu não manjo. Tá ligado? É diferente. Imagina um Slayer com uma coisa meio Tennessee, Texas. Eles misturam. Então são os riff do Slayer. Então eles entram com uma música que começa com o riff do Slayer, basicamente, pra tu entender. E a galera, tipo, virou só uma massa andando. Eu não tinha mais autonomia sobre a minha vida. Eu ia pra onde Deus mandasse aquele organismo ir. E eu saí, eu não aguentei. Quando eu consegui ir embora, eu fiquei atraso, assim, da moreta assistindo o show. Porque foi muita loucura. E todo mundo suando, assim. O suor era tanto que o piso começou a ficar escorregadio. Foi uma loucura. Tô ligado. Então foi nessa que eu tomei um tabaco na roda. Exato. Só que é maneiro. O maneiro é que a galera acha que ali é a maior violência do caralho. Tu vai acabar morrendo. Ah, vou sair dali todo fodido, não sei o que. Porque eu tomei esse tabaco na hora, a roda parou, os caras me levantaram. Eu saí. E, pô, tudo bem? Tudo bem? Não, tudo bem. Não demorou. Ele voltou lá com as cotoveladas nos outros e tal. Eu lembro que eu fui num Planeta Atlântida. Lembra do Planeta Atlântida? É um festival fodido lá no sul. Maior que tem. E o Charlie Brown sempre tocava. E eu fui num desses Planeta Atlântida. E tava o Charlie Brown no palco. Mas era um festival grande, com bastante gente. Então eu tava lá no fundo. E quando eu vi que o Charlie Brown tava entrando, eu comecei a entrar na multidão. E começou o show nesse meio tempo, porque era um caminho longo até eu chegar perto do palco. E eu cheguei no meio e não tinha uma roda. Tudo era uma roda. Todo mundo se socando. Aí eu tentei atravessar a roda, uns caras de dois metros de altura. Aí eu desisti e voltei e assisti um show de longe também. Não tinha como. Não tem mulher nesses shows, não? Antigamente não tinha. As que tinham, puta, elas tavam lá dentro e socavam. E dava soco na cara e foda-se. Entendi. Hoje eu acho que já deve ter mais, né? A roda punk é um bagulho doido. Porque o cara tá assim, pá, não sei o que. Coto velado. Vem te dar uma ombrada, pá. É maneiro. Aí tu vai, tu vai... Tu quica pra fora, a vagabura empurra de novo pra dentro. Os covardes ficam em volta. Não, mas o cara que te empurra, ele não tá nem te empurrando de maldade. É porque tu quer mais do que ele te empurra mesmo. Vai se divertir, caralho. Aí ele fala assim... É que tu foi parar ali na borda sem querer. Alguém te deu um ombradão, tá ligado? Sim, porque tu foi o mais fraco da roda. Então tu vai ser um expelido. E o cara fala, não, vai ficar forte, vai. Volta pra lá. Vai aprender a lidar com os problemas da vida. Eu curtia pra caralho. Eu curtia demais. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat. Pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. O Telegram você pode mandar mensagens pra gente.